Um Pouco do Nordeste, o canal dos paredões. Um Pouco do Nordeste, o canal dos paredões. Um Pouco do Nordeste, o canal dos paredões. Uma maior saudade de todos os tempos. Uma maior saudade de todos os tempos. Um Pouco do Nordeste, o canal dos paredões. 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 Eu vou fazer-me tudo sempre com nós dois Eu sei que um dia vamos se mudar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu caso Eu te amo demais As melhores rebranças Só você me traz Saudade se foi O tempo nos afastou Mas isso assim Não paro de te lembrar Essa questão é o meu fim Só pra você Mas são as sinais que eu não sei escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre vindo Te amarei Você é meu caso Eu te amo demais As melhores rebranças Eu te esperarei O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre vindo Te amarei É tudo pra mim Consegui ouvir Eu fiz essa missão Só pra você Só pra você Espera dos teclados O tanto que eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz Não valeu Eu fiz tudo Você nem vai saber O custo de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não foi a oportunidade De destruir A nossa relação Só me demora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz De me amar Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja E veja essa mesma cena E vai saber O custo de uma traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não foi a oportunidade De destruir A nossa relação O custo de uma traição Que um dia você passe o mesmo A nossa traição E vai saber A nossa traição E vai saber Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi capaz de me amar Vamos do sol pra falar de amor e cantar os corações Do hito de amor A roça que envolve a paixão Rápido e louco Das emoções E lidar Olha nós Corações levados Sofrendo outra vez Procedentes Cada um do seu lado agora somos eles E quem vai se rever em um braço dos paridões E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha Amor que já passou Remédio pra desprez Para os calhaços É bem desgraçada Pra todos caçar e se ame E amores mal resolvidos É a cura dos amados Amados E são com orgulho ferido Columindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Olha nós Corações levados Sofrendo outra vez Corações levados E quem vai se rever em um braço dos paridões E quem vai se rever em um braço dos paridões E quem vai se rever em um braço dos paridões E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha Amor que já passou Remédio pra desprez É bem desgraçada Para os calhaços A senhora é bem desgraçada E todos casais que se amam E amores mal resolvidos É a cura dos amados Amados E são com orgulho ferido Columindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desgraçada Remédio pra desprez É bem desgraçada Para os calhaços E pedido Para todos casais que se amam E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados E são com orgulho ferido Dormindo em quartos Sofrendo com o tempo perdido Sem saudade do seu corpo no espelho Com o sorvete com o sorvete Com o sabor de mamalo vermelho Daquele amor sim De arrepiar o cabelo Não tô falando pra você terminar Mas se quiser O brato dos paridões Vou te dar tempo Aperta o pau de noção É o relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Você faz o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Se ele te ligar Você faz o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor com o sorvete Conforma de amor Oh meu Deus sou pra você Tenho saudade do seu corpo no espelho Com o sorvete Com o sabor de mamalo vermelho Daquele amor sim De arrepiar o cabelo Não tô falando pra você terminar, mas se quiser então me guia nele ainda hoje Dá tempo, aperta o palco e no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje, faz amor comigo só hoje Se ele te ligar eu faço doce Faz amor comigo só hoje, faz amor comigo só hoje Se ele te ligar eu faço doce Faz amor comigo só hoje É só hoje bebê, a rocha Faz amor comigo só hoje Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Ah, se pensa num rolê que veja bem mais gostoso Não que eu me apenhe, mas eu tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta, leva pra casa Você beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta, leva pra casa Chama que é o rumo do sol vivo Ai papai Chama Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me envolver Você é só rolê Ah, se pensa num rolê que veja bem mais gostoso Não que eu me apenhe, mas eu tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta, vem Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta, leva pra casa Que não seria pra tocar nos paredões O mil do sol Ao vivo Espelho do poder Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Que aí que seria essa qualidade dos paredões Eu queria ter o poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim Ao invés de não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Eu queria ter o dom de poder cantar Eu queria ter o dom de poder cantar Você às vezes dizer sim Você às vezes diz assim Ao invés de não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Vou mudar O dia você mesmo vai dizer Que era aquele sonho Se é uma miragem pra lhe crer Vou mudar O dia você mesmo vai se dar Diante do espelho do poder Eu queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver O livro e pra voar Esse é do sem dimensão Eu queria ter o poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim Ao invés de não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Vou mudar O dia você mesmo vai dizer Que era aquele sonho Se é uma miragem pra lhe crer Vou mudar O dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Era pra ser só um momento Zero sentimento Tudo que rolou Quase o coração covarde Vendeu a receita Se adiantou Agora eu tô aqui Eu tô aqui E no chagote com os amigos Diga pra ela e ela nem aí Tá no baile com as amigas Ele corta na mão Nem lembra mais de mim Mas só continua E no chagote com as amigas Cuida logo, atende e vai Você tá fazendo falta aqui Por favor, volta pra mim Baby, volta pra mim Cuida logo, atende e vai Você tá fazendo falta aqui Por favor, volta pra mim Baby, volta pra mim Eu nunca te esqueci Vou chamar agora Passa dos piseiros Vai fazer, amigo, hein Vem pra cá Eu vou ser do home do show Pés dos recados Vem com Passa me ver Era pra ser só um momento Zero sentimento Tudo que rolou Mas coração covarde Me deu arraste E se adiantou Agora eu tô aqui E no chagote com os amigos Vigando pra ela e ela nem aí Tá no bailão com as amigas De golpe na mão Nem lembra mais de mim Mas só continua Mesmo assim Cuida logo, atende e vai Você tá fazendo falta aqui Por favor, volta pra mim Baby, volta pra mim Cuida logo, atende e vai Você tá fazendo falta aqui Por favor, volta pra mim Baby, volta pra mim Eu nunca te esqueci Vem o fera O fera é ele, hein Romil do show Vem com os passos do piseiro Amoral Música linda, hein Tamo junto, ouvindo Valeu 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 Que isso? Que isso? Vem com os passos do piseiro E o lance é ser passageiro E o homem da vida Que isso aí é perfeito Música linda, hein Música linda, hein Mas o material de limpeza Mas o material de limpeza Que o passageiro não me importou Vem com os passos do piseiro E o homem da vida Mas o peso tem um cheiro Tá estranhando em mim Deixar lá uma casa toda E do coração esqueci Vem com os passos do piseiro E o seu coração acabou Mas o material de limpeza Que o passageiro não me importou Vem com os passos do piseiro Não me importou Tome logo, amor Vem com os passos do piseiro Que o mel acabou Mas o material de limpeza não vai sujeira não Você não avisou O meu garçom Que tava passando só de visita E o lance ia ser passageiro Que o abenavinho cairia bem feio E eu bebi O meu garçom O maricama O mais bonito ser Tá entreiado em mim O meu garçom O meu garçom O meu garçom Que o meu garçom Mas o meu garçom E o meu garçom E o meu garçom O meu garçom O maricama O mais bonito ser Tá entreiado em mim Já não me cansou Todo meu garçom Esqueci O meu garçom O meu garçom O meu garçom Mas o bateria que me vê E o seu dinheiro não me passou Não me passou O meu garçom E o meu garçom E o meu garçom E o meu garçom Eu te disse que um dia eu ia precisar Cansar de ficar em casa só a respirar Mas você não deu ouvidos nem sequer ligou Não me saindo com seus amigos sem me acordar Chegando tarde em casa só a respirar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra quê? Eu saber que tem outra em meu lugar Tô sabendo de tudo, quero me contar Olha essa foto aqui, uau Tu queria se explicar Você tá certa, eu não vou errar demais Reconheço meu erro, isso não se faz Mas penso bobo, não tem nada a ver Jura? Meu super obsessivo é perdo de perder na metade Não me toca, não quero saber de vídeo Não quero saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Acabou, Roberto, só! Não me toca, não quero saber Não me toca, não quero saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Israel, cedei O repertório norte dos paredes Pra falar de uma paixão nas corações Aqui é na porusa Romil do show, eu vivo Fondo de amor Epa, e show doida Ele tem que seu vai Chuva Eu te disse que um dia eu ia passar Chupador Mas você não deu Tu tá dizendo? Já? Chegando tarde, cada só desvirar E mesmo assim eu fui tão cedo Beijo, a cara é ferro Eu só vejo que tem outra em meu lugar Tô sabendo de tudo, quero me encontrar Olha essa foto aqui Não queira se explicar Se explica, Romil do show! Mas eu prometo, vou tentar mudar Tenta só uma chance Vamos recomeçar Não sei A minha vida se resume a você Vou pensar, Robertson Sai! Não me toca, não quero saber de filhos Não quero saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Não me toca Não me toca, não quero saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero saber de filhos Não me toca, não quero saber de filhos Não me toca, não quero saber daquelas carícias Não me toca, não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero saber do seu amor Não me toca, não me toca, não me toca Só agora que começou Vem que eu tô, que tô Eu tô querendo seu amor Volta, volta, vai Ai que delícia, vai mamãe Vem que eu quero mais E mais Aqui vai o pé da toque Vem o seu amor Vem o amor Não quero dar um tempo, não Não quero amor Não quero amor No coração da base, vai cada louco O seu amor Amor Não quero dar um tempo, não O seu amor O meu amor Roda pro meu coração Quero, vem Quero, 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 quero amor Quero Você não quer, hein? Eu também tô de morro, rolou Fala sério Vem comigo Quero, 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 quero Quero, quero, quero E se você me ama Mas não me engano Quero, nem você meu quer Rodrigo vai cantar Que é chum Sucesso novo Fica Travando tudo Constelação Esse apaixonado Oh, mundo que zira, papai Receba Israel Cede Cede A pressão Fala Luiz Carlos Professor de Matemática Vai girar Fala Robert Chega Ciência de Cabo Cabo Vem comigo Rodrigo Se agora é o que começou Vem que eu tô Que tô Tô querendo O seu amor Volta, volta, vai Que delícia, vai, vai Vem que eu quero mais Mais O seu amor Meu amor Eu quero dar um tempo, não Eu quero amor Amor Manda por meu coração O seu amor O meu amor Vem se apaixonar Eu quero dar um tempo, não Eu quero amor Amor Manda por meu coração Eu quero, quero, quero Amor Eu quero Se você me ama Não me ama Morro Morro Mas tá sério Vem comigo Quero, quero, quero Amor Eu quero Se você me ama Não me ama Sempre Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Mais um sucesso Pra ficar gravado aqui Show Quero amor Quero amor Quero amor Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti